Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui para trazer mais um episódio de GTA 5 Vida de Patrão. Deixa o like galera, se inscreva aqui no canal se não for inscrito, que isso ajuda demais o canal, beleza? Conto a todos vocês aí para chegar na meta dos 2 milhões, falta pouco, então só se vocês se inscrevendo aí e compartilhando para algum amigo que ainda não conhece o canal, a gente chega lá. Pode crer? Tamo junto velho, é nóis e bora para o vídeo. Chegamos, graças a Deus, chegamos. Nossa, olha, vou contar para você, viu? Que carro maravilhoso esse seu aqui, viu? Mas assim, não é novidade para mim até porque meu pai já teve um carro desse, entendeu? E eu sei muito bem como é. Tipo, é um carro bom, é um carro bom, é esse aqui, gostei, comprei há pouco tempo. Escuta, por favor, não é um carro bom, isso aqui é o carro, viu? Combina com você, sabia? Combina com você, conversível assim com... Não, peraí, deixa eu ficar do lado do carro aqui, peraí, com licença. Cadê, deixa eu ver, deixa eu ver. Você acha mesmo que esse carro aqui é a minha cara, combina comigo. Nossa, sua cara, sua cara mesmo. Imagina se dirigir num carro desse, se quiser dirigir, pode ficar à vontade, entendeu? Eu vou, na hora da saída aqui, a gente pode dar uma volta na praia, entendeu? Essa menologia assim de você, eu fico até sem graça, sabe? Não, eu preciso ficar sem graça não, o negócio é o seguinte. Mas aí, você falou o quê? Praia comigo? É, a gente pode ir na praia, pô, pra você dar um rolezinho, tá ligado? Dirigindo, imagina. Ai, eu não sei, eu tenho tanta vergonha de ficar de biquíni na praia pros outros. Vergonha não sei de quê, olha só pra você, você tem vergonha de quê? Não, é porque eu não gosto do meu corpo, entende? É, eu gosto, pode ter certeza que eu gosto. Eu olho pra espelho, eu não me acho bonito. Eu acho que isso é drama, hein? Não, não, nego, drama não. Eu realmente não gosto, entendeu? Entendi, entendi. Agora vamos pra aula, que depois a gente troca uma ideia aí, entendeu? Se quiser carona de volta pra casa também, pode ficar à vontade que eu te levo lá com o maior prazer. Na minha casa? É, ué, eu não te trouxe de lá, então eu posso... Será que meu pai não vai falar alguma coisa, entendeu? Será que ele vai... Não, seu pai tá doidinho pra fechar a sociedade comigo, acho que ele não vai achar ruim, não. Será que ele tá pensando, sei lá, que pode querer trocar as coisas, algo do tipo? Ah, acho que não, acho que não. Acho que ele é uma pessoa, tipo, madura, ele vai entender, entendeu? Porque a gente é jovem, então... Olha, eu só não quero causar nenhum tipo de problema pra você, tá? Ah, então assim... Pra mim você não vai causar problema nenhum, entendeu? Eu que não quero causar um tipo de problema pra você. Pelo amor de Deus, você é uma pessoa maravilhosa. Eu não tenho nada que reclamar, muito pelo contrário. É só agradecer pela carona e por você ser tão gentil e gentis fina que você é, entende? Que isso, desse jeito eu apaixono. Agora vamos lá, vamos pra aula. Vamos pra aula, vamos pra aula. Vamos pra aula, porque sabe como é que tá, né? O negócio aí tá tendo chapocando aqui já, né? Bora. Oi? Nada não, nada não. Pode ficar tranquilo aí. Ó, a gente se vê então no final aí, se... Se você estiver por aí, eu te levo lá, eu te levo lá, te dou uma carona pra casa. Isso aí é... Tá bom, tá bom. É normal, entendeu? De boa, de boa pra mim. Qualquer coisa, quando eu sair, eu espero aqui na porta aqui em frente do seu carro, tá? Beleza, beleza pura. Valeu. Tchau. Tchau. Nossa senhora, nossa senhora. Ah, foi mal isso, foi mal isso, Edith. Caraca, velho, na moral. Eu vou pra... Oba! Bonito, hein? Que que foi? Que que foi? Eu que pergunto pra você, o que que foi? Quem é aquelazinha que tava ali com você, hein? Ah, aquele ali é amiga, entendeu? Amiga minha. Amiga? Mas precisa trazer ela pra cá de carona assim? Não me falou nada? É porque eu tava lá na casa do pai dela, entendeu? E o cara tentou fechar uma sociedade comigo lá, aí ela estuda aqui, aí eu aproveitei e dei carona pra ela, entendeu? Bom, mas já tá um amigo assim, acabou de conhecer a menina ali, ficou o maior papo ali com ela, é só aqui de trouxa aqui olhando, né? Não, não, pode ficar tranquilo, isso aí, isso aí é... Tá com ciúme? Nossa, eu tô com ciúme, cara. Eu sabia o que que tava falando entre aquela menina, você e aquela menina, sabe? Eu tô aqui esperando você ali, um papinho com ela e tudo, conversando, trocando outras ideias. Eu acho que... Por que você não me falou que tava trazendo, pegando carona, alguma coisa do tipo assim? Não, eu tô falando pra você, eu nem sabia também, eu fui lá na casa do pai dela lá pra poder fechar o negócio lá, o pai dela quer virar sócio meu, né? Quer investir nas coisas aí que eu tô fazendo. Ele quer virar sócio, eu tava lá, ela tava lá, ela falou que estudava aqui também, aí tipo, eu falei, tô indo pra escola, aí... Enrolou, entendeu? Eu falei, ah, vamos lá, eu te levo. Coisa normal, mano, não aconteceu nada, entendeu? Tem um monte de tronça aí, viu? Pelo amor de Deus, ela pode dar um jeito de trazer uma carona, pivinha de carro, alguma coisa assim. Ih, rapaz, parece que o bicho pegou pra mim, hein? Tá com ciúme ali, ó. E olha que a gente tá só... Só ficando, imagina se tivesse casado, hein? Imagina se tivesse namorando. Mas aí, ó, fica tranquilo aí, ó. Tá falando alguma coisa aí? Não, 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 fica tranquilo aí, não rolou nada não, entendeu? Foi só uma carona só, pode ficar tranquilo. Sim, tá me seguindo por quê? Eu tô indo pra aula, pô, não tô te seguindo. Ai, meu Deus do céu. Eu, hein? Doideira. Tá doidona, hein? Doidona da cabeça já, hein? Vou pra aula aqui, velho, porque já deu merda, ó. Já viu coisa que não deveria ver. Essa mulher tem cara de doida, mano. Deixa eu entrar aqui pra aula aqui. Até que enfim, acabou. Fim de tarde. Cadê ela? Ué? Sai daqui, pelo amor de Deus, eu não quero. Um beijinho, porra, um beijo. Não, não, que beijinho, você tá doido? Não, peraí. E o que é isso aqui, velho? Um beijinho, porra. Doidão, doidão, ô, doidão, ô, 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 ô. Ké, ké, ké. Vai lá, vai lá pro carro lá, vai lá pro carro lá. Ké, 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 tê o ké ó. Tá bom, porque ohaulo querendo a minha bolsaia. Doidão, você tá ficando doido, mané? Você tá ficando doido? Que é, doidão? O que tu quer? Que é, doidão? Você não tá vendo que a menina não quer, não? Você tá encurralando a menina na parede por causa de quê, seu arrombado? O problema é de quem, doidão? O problema é seu, né? Toma aqui, ó. Agora você arrumou um problema mesmo. Agora você arrumou um problema mesmo, seu otário. Agora você arrumou mesmo o problema. Não vem, não, doidão. Não vem, não. Toma. Isso aqui é pra você aprender, doidão. A se controlar, entendeu? A se controlar. É graça. Toma, então. Tá me tirando, parceiro? Tá me tirando? Tá me tirando? Como foi? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vai tomar só um, mano. Vai tomar só um. Fica aí. Chama o diretor. Fica no... Diretor? Aqui, ó. O que a gente faz aqui, ó? Otário. Fica aí, seu otário. Ai. Caralho. Alguém chama o diretor. O cara me acertou um... Um gancho aqui, velho. Tem que parar. Ah, mano. Não é? Pegou na boca, certo? Certinho, velho. Filho da mãe, mas pelo menos ficou no chão. Opa. Ai, meu Deus do céu. O que aconteceu ali, ó? Não, eu te pergunto. Olha só a sua cara. O que foi isso? Ah, ele me acertou um soco na boca, mas ficou lá no chão, lá. Aquele otário. Vocês brigaram? Claro, pô. O cara tava tentando te agarrar, sem a força, entendeu? Vamos embora daqui, por favor. Óbvio. Vamos embora, vamos embora. Entra no carro aí, ó. Entra no carro aí. Quem é esse sujeitinho ali, hein? Ele abusado. Ele falou que eu não queria nem nada. Não sei quem é ele, não. Não sei quem é ele, não. Quero não me beijar, me pegando. Nossa, menino chato. Nossa, velho. Na moral, que desgramado, bicho. Mas aí, o que você falou pra ele? Eu falei pra ele respeitar, entendeu? Eu falei pra ele respeitar que não é assim, não. Que, tipo... Você é novata, né, velho? Então, tipo assim... Sim. As pessoas têm que, pelo menos, dar as boas-vindas, entendeu? Não tem que assustar, não. Agora, como é que você vai querer ir pra escola amanhã? Ah, pois é. Tô mais nem afim de ir essa semana pro colégio. Eu falei pra ele, eu sou novata. Ele falou, então deixa eu te dar um beijo de boas-vindas. Então, tipo... Querendo agarrar? Tipo, eu denunciei esse cara, velho. Vai, vai, parceiro! Nossa, o bicho sonso, velho. Gostou, será? Não gostou de olhar a Ferrari. Aí, denunciei esse cara, velho. Isso aí não pode ficar assim, não, entendeu? Eu fiz minha justiça com as próprias mãos ali, mas... O negócio é você denunciar ele. A polícia bateu ele mesmo, entendeu? Ó, bati nele, pô. Ele também me deu um soco, mas ele mereceu, entendeu? Não pode, era só falar pra ele não fazer mais isso. Ah, era só falar? Aí, se amanhã ele vai e pega e faz de novo. Com você ou com outra pessoa. Aí, denuncia ele, né? Então, por que você já denuncia ele? Ele não já fez? É isso que eu tô querendo dizer. Ele tava me forçando ali, entendeu? Rapaz, esse cara, velho, na moral. Esse cara já tá na minha mira já, ó. Aí, chegamos na sua casa aí. Mas toma cuidado, pelo amor de Deus. Maraca, tá estralando em todinho, hein? Tem que dar uns alongamentos, hein? Ai, meu Deus do céu, não. É só a minha perna. É meu joelho, é meu joelho, entendeu? Entendi, entendi. Mas aí, eu vou falar pra tu aí. Muito obrigado, viu, por ter dado essa carona e ter me ajudado lá no colégio. Nossa, se fosse você, eu não sei nem como é que eu estaria agora com aquele louco lá, né? Tem uma forma de me agradecer. Uma forma só. Uma forma de agradecer? O que você tá falando? Amanhã de manhã... Tipo assim, amanhã não vai ter aula o dia inteiro, né? Então a gente podia ir lá na praia, igual a gente combinou, entendeu? Eu passo aqui, eu passo aqui cedinho. Eu passo aqui cedinho e te pego... Eu já te falei, eu já te falei que eu tô com vergonha do meu corpo, entendeu? Não, é tranquilo. Isso aí é de boa. Vamos lá, qualquer coisa você fica de roupa também. É só pra gente dar um... Dar um rolê por aí, entendeu? Eu posso ir de sorte, então? Pode, pode ir, pode ir. Tá bom, eu vou pensar então em qualquer coisa... Você me deu o seu celular? Não, eu já anotei o seu já, eu vou te mandar uma mensagem quando chegar em casa. Tá bom então, a gente vai se conversando então, tá? Tá, beijo. Beijo, tchau. É, meu irmão do céu, acho que vai dar bom, hein? Nossa, o negócio é que a Lili tá só o veneno comigo, mano. A Lili tá doidinha pra me matar, velho. Aquela mulher tava com sangue no olho, velho. Na hora que ela me viu lá na escola lá, ela tava com sangue no olho. Mas, velho, fazer o que, né, velho? Não tô agarrado no cu ninguém, não. Bora. Ah, caraca. Hoje ainda bem que tá ao céu abertinho. Vai dar pra ir pra praia ontem, fiquei conversando com a novata, mano. Até duas horas da manhã. Eita, o cachorro correndo aí, ó. O dia tá feliz, hein? O dia tá feliz, hein? Pegar o carrinho aqui, vou lá passar na casa dela, porque a gente vai pra praia agora. E, tipo assim, já tá tudo preparado, né? Deixei, mandei meus funcionários já colocaram o jet ski lá. Deixei tudo certinho lá pra gente curtir bastante, tá ligado? Passa na casa dela ali agora. Tomara que ela esteja preparada já pra gente não perder tempo. Aqui, mano, tamo chegando já, graças a Deus. Tá acelerando esse carro igual um doido. Aí, ó, deixa eu parar aqui e buzinar. E aí, ó, deixa eu parar. Nossa senhora, hein? Nossa senhora. Você falou que tem vergonha? Só não fica olhando muito mais na minha barriga, por favor, que eu tô com vergonha, entende? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vem, 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 vem. Vamos pra lá, vamos pra lá. Aí, ó, deixa eu te perguntar. Eu não cheguei a perguntar, né? Mas... Eita, tem uma mulher correndo ali. Será que aconteceu o que ali embaixo? Você gosta de... Você gosta de jet ski? Você gosta de ir pro mar, entende? Eu não gosto muito de ir, mesmo assim. Entendi, entendi. É porque eu preparei lá. Pedi pro meu funcionário preparar um jet ski lá, entendeu? E tá tudo certinho já. É só a gente pegar e andar. Eu perguntei porque vai que você tem medo, né? Alguma coisa assim. Então... Então eu resolvi perguntar antes. Eu tenho medo de tubarão. Não, mas isso aí você pode ficar tranquilo. Isso aí você pode ficar tranquilo. No jet ski ele não ataca, não, entendeu? Se tiver tubarão ali naquela área ali. Mas eu acho muito improvável. É mais... É mais por a profundidade mesmo que tem, entendeu? Ô, filha da mãe. Gente, mas esse pessoal hoje em dia não trança demais, né? Eu só tô ficando doido, hein? Você viu isso aí? Quase que eu bati minha Ferrari. Trancou, trancou seu carro, né? Uhum. Doideira. Mas aqui, mas aqui. O cheiro do seu carro tá tão gostoso. É, produtinho. Passou alguma coisa, algum perfume? Acho que o pessoal do Lava Jato passou produtinho. Mas aqui, eu falei que você ia dirigir. Pode dirigir, ó. Entre aí no volante. Não, não. Você tá doido pra te desirar seu carro. Não, não, não. Vai combinar. Vai combinar com você. Entra ali, ó. Entra ali, não, não, não. Deixa eu ir te tirando foto, né? Guardou o salário ali, ó. É, minha senhorita. Gostou lá, lá, lá. Gostou do carro, meu. Salve aí, viu? Salve aí. Entre, entre. Pode entrar, pode entrar. Entra aqui, por quê? Caraca, aí sim, hein? Aí sim, ó. Nossa, eu... Lourona, Lourona dirigindo, ó. Pode ir, pode ir. Será que passava... Meu Deus do céu, eu tô com medo aqui. Não, pode ficar tranquila, pode ficar tranquila. Oi. Eu vou aqui, hein? Ai, meu Deus. Pode ficar tranquila. Você sabe dirigir, você tem carteira. Pode ir. Pera aí, calma aí. Tá certo aqui? Tá certo, tá certo. Esse cara aqui é prática, é prática, é levinho, entendeu? O negócio é que ele é muito forte. Eu acho que o moço ali do lado só tá olhando, né não, aí? É, tá... E aí, cheng chongues. É chinês ele, mano, você viu? Tranho ele, né? Aí, ó. Partiu, partiu. Abriu o sinal, abriu o sinal. Vambora. Ai, pera aí. Ai, meu Deus do céu. Cuidado, cuidado. Não pisa muito fundo não, porque senão o carro vai, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Cuidado, cuidado. Eita, eita. Caramba, hein. Mas pode ir, pode ir. Vambora lá pra praia lá. Isso vai pegar direto aí. Vambora, vambora. Calma aí. Isso, e outro semáforo vermelho, olha só. Aí, agora sim, hein. Agora sim. Onde é que ele estaciona mais ou menos agora? Oi? Aí, o estacionamento aí na frente, ó. Pode ficar ali, ó. Pode deixar aqui mesmo, pode? Pode deixar aqui, ó. Vai, vai. Ali mesmo, na frente ali tem estacionamento ali, ó. Isso. Ai, meu Deus. Estaciona aqui. Aí, ó. Perfeito, perfeito. Tá dirigindo bem, hein. Ai, meu Deus do céu. Eu dirijo um pouco, Nilsonzinho. E assim, eu fico um pouco com medo de ficar dirigindo. Opa, pois não, moço. Algum problema? Opa, Jair, isso. Tá bom? Beleza, Jair, isso? Beleza, pô. Ó, seguinte. Seu Jack's Kiss tá ali, entendeu? Tá ali na borda da praia, que o senhor pediu. Ah, beleza então, beleza então. Obrigadão, hein, mano. De nada aí, bom passeio. Valeu. Bora lá, ó. Vim. Vambora, vamos. Caraca, com o seu cabelo parece que hoje tá mais bonito, hein. Ah, eu acho que foi ontem, ontem à noite eu pintei. Eu pintei não, eu lavei ele, entende? Deu um hidratado? Tá brilhoso. Tá brilhoso e... Tá cheiroso também. Que isso? Pelo amor de Deus, eu fico sem graça. Para, Corinthians, vai. Aqui, ó. Vem correndo, vem correndo. Vamos aproveitar esse dia aqui. Hoje o dia tá bonito. Hoje o dia, olha aí como é que tá o céu aí, ó. Jet Ski tá logo aqui, ó. Caraca, que Jet Ski louco, mano. Esse Jet Ski aqui eu comprei quase não usei, mano. Eita, caramba. Deixa eu subir aqui. Pode subir aqui, ó. Pode subir. Pode ficar à vontade. Fala o seguinte, dá uma volta de celular e depois você volta aqui pra me buscar? Tem certeza? Vai, por favor. Só pra eu ir me acostumando um pouco, porque... Olha só, nossa, a água tá muito zelada. Sobe aqui, você nem vai se molhar, você nem vai se molhar. Sobe aqui, ó. Vai só dar uns respingos só. Sobe aí. Ai, meu Deus. Aí, isso. Segura em mim, segura em mim. Segura na cintura aí. Ai, pode pegar a mão aqui na cintura? Pode, pode segurar aí. Pode ficar à vontade. Caraca, olha aí, ó. Ei, nossa, vai de... Ai, meu Deus. Isso aqui é curtição, é curtição. Tem que relaxar, você tá muito tenso, entendeu? Tem que dar uma relaxada. Se liga, ó, ó, ó. Fica tranquilo, pô. Fica tranquilo. Vai devagar, vai devagar, por favor. Nossa, meu Deus. Tranquilinho, tranquilinho, Jet Ski, tranquilinho. Pode ficar de boa, pode ficar de boa. Vai devagar, porque senão eu posso terminar caindo, viu? Não, isso aqui é segurança máxima, entendeu? Não, não, não. Não, 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 não. Hoje o dia foi bom, hein? Nossa, foi excelente, viu? Deu pra curtir demais. Eu até... Deu pra zoar à vontade, né? Que isso, que isso, velho. Ô, respeita aí, parceiro. Respeita aí, rapá. Não, ei, 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 isso aí, ei, para. Respeita aí, rapá. Já da puta. Ô, mas esses caras tem que ter, esses caras tem que ter mais respeito, pô. Olha só como é que fala, assim, um negócio desse, rapaz. Tá doido? Por favor, ei, ei, calma. Não é porque fala que não precisa você bater pra cima. Você tá doido? Não, não, tá doido. O negócio é que você aceita nessas coisas, né? Não, não é que não aceita, porque eu não gosto de violência. Ah, você não gosta de violência? Você tá achando que se um cara desse, um tarado desse daí, tiver, sei lá, numa rua com você de noite sozinho, você acha que ele não vai ter violência nenhuma com você? O cara não respeita nem você na sua frente. Mas aí é outra coisa já, entendeu? Outra coisa não, pô. O cara é tarado, bicho desgraçado. Você tá junto comigo aqui, ó. Você tá comigo. Ele não sabe se eu sou casado com você. Mas ele é isso? O que é isso? Vambora, 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 que senão eu vou acabar. Já sabe, né? Vambora. Doideira, velho, na moral, é foda, mano, é foda. Negócio assim, é difícil, viu? O pessoal desgramado, velho, os pessoal não respeitam ninguém, pô. Respeitam ninguém. Olha, você tem que ter mais paciência, viu? Peraí, 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 peraí. Que diabo é isso? Que diabo é isso? O quê? Olha, que... Minha Ferrari toda quebrada aqui, que que é isso, pô? Meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Será que foi... Foi algum flanelinho, alguma coisa assim, olha só. Isso, velho, arregaçaram a minha Ferrari todinha, pô. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Não, não, isso não pode estar acontecendo, isso não pode estar acontecendo. O que que é isso, mano? Ah, não, velho. Gente, como é que... Pocaram o farol, até empenaram o capô aí, ó, isso aí. Tudo da arranhada, a lanterna aqui atrás, ó, pô, caro também. Meu Deus do céu, quebraram o carro todinho. Mas quem foi capaz de fazer alguma coisa dessas? Não sei, velho. Algum invejoso. Deixa eu ligar pra polícia aqui. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau.